Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, de volta mesmo, com o Ark Survival Evolved. Aí eu tava aqui pensando comigo, será que eu jogo, será que eu não jogo? Joguei! E tô aqui eu, com o convite do Hancock, cadê o Hancock? Hancock morreu de novo. Tá aqui, tá aqui o Hancock aqui. Ele fez o convite pra mim, depois eu tava jogando, ele falou, é, voltou pro Ark, não aguentou, né? Aí eu falei, não, só instalei aqui pra ver qual é que é. Ele falou, não, vamos jogar aí, vamos mostrar uns negócios novos pra você. Porque basicamente eu estou conhecendo o desconhecido, né? Como assim desconhecendo o desconhecido, ou conhecendo o desconhecido, e o bagulho fica louco, o bagulho é lento. E é o seguinte galera, bom, como assim? Porque eu não lembro de mais nada do Ark e já vim direto pro Genesis. E o Hancock vai me mostrar as novidades, o que que tem de diferente, o que não tem. Apesar dele já ter transformado dois bichos aqui na gravação aleatória que a gente fez e não deu muito certo, né? Mas agora vai que vai. Então, Hancock, o que é a música aqui? Esse aqui é o lobisomens. É, o pessoal já conhece bem já, os que tem o Ark e o Ark e o que não tem, já com certeza deve ter visto o vídeo adoidado demais. Mesmo assim vai mostrar. Aqui. A criancinha aqui. Bichinho novinho, né? Bichinho novinho, cegadinho. É, você vê ele, você não dá nada pra ele. Aí você põe um elemento no último slot. Inventário, serve pra ele o elemento. Aí ele vai comendo elemento. É, aí ele cresce, cresce. Cresce e vira um bicho nervoso. Aí você monta nele aqui, ó. O bicho pega mesmo, não tem essa não, fiote. E qual é que é a novidade disso daqui, galera? A novidade é que temos vários biomas, né, Hancock? Tem o lunar, o oceano. Tem o bug, que é esse daqui, né? É, o bogue, o bogue. O boga. E tem o ártico. E tem também o vulcão. Vulcão eu acho que é o pior. Hancock? Eu vou dormir de conchinha aqui, ó. Vai. E é bravo, hein. Ei, lasqueiro, trem doido. Salsicha. O bicho pulando aí feliz com você, ó. É porque eu tô com o elemento no último slot. Mas no seu ou no dele? No meu. Aí ele fica atrás querendo bater o rango aí, ó. Epa! Ô, bando de lazarentos, seus palhaços. Esse aqui é barato, ele é vendo. Ô, esse aqui vai virar hiper queen, ó. Tirar daqui, senão vai ficar me seguindo. Hum, é interessante. Mas assim, pessoal, vocês estão jogando, deixe nos comentários. Mais uma coisa, como é que tá sua quarentena aí? Vocês estão, tipo, tendo uma vida normal? A vida mudou demais? O que que tá acontecendo? Passa pra gente aí. A quarentena, como que tá pra vocês aí? Porque aqui na minha cidade, através da quarentena, como que está? Tá tudo os comércios fechados, né? E algumas empresas que são fornecedoras de parte de alimento não estão paradas. Estão funcionando. Outras que não têm necessidade, né? Que nem metalúrgica. Eu creio que a maior parte das metalúrgicas estão paradas. Então, basicamente, é isso daí, galera. Vocês têm que avaliar o seguinte. Vai parar? Ótimo, beleza. Mas tem que avaliar o que que tem necessidade de parar e o que não tem. Porque dependendo da situação que você parar, mano, você quebra o país. E é o que vai acontecer, não muito longe. Mas vamos continuar com o jogo aí. Depois eu quero ver nos comentários como que tá a sua quarentena. O que que vocês estão jogando? O que que vocês estão fazendo? E bora pro vídeo, que o bagulho tá louco. O processo tá lento e vamos que vamos, mano. Porque aqui com nós não tem erro. Ó a basezinha do Hancock. Ô, louco, Hancock. O que que é isso aqui? É um golem de lava? É o ex-golem? É que esse daí, ele... Na realidade, ele não tem nada de diferente do outro. Só essas luzes, né? É, ele é de lava. De lava. Ó, tem um outro ali e tem um outro aqui. Ó, agora, mano. Esse só é pego dentro do biome do vulcão. Dentro do vulcão mesmo. Ah, entendeu. Essa daqui é a... Baleia, baleia, baleia. É a astrotelts lá, eu acho. É, o astro... O nostradamus. É astro... Cetus. 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 Não é seto não, viu? E nem seto. Ó, agora tem falando em seto, ó. Esse seto é as coisas mais chatas que tem no mundo. Ô, tá atacando aí aqui, ó. Tá vindo atrás? Pega a metralhadora aí. Tem que matar essa peste. Eles atacam demais. Saco. Bicadeira. Já ataquei tudo, fi. Já matou? Já ataquei tudo aqui. Já peguei aqui um Carnotaurus Blaster Master Power aqui de um milhão de dano aqui. Já era, fi. Isso daí destrói planta X, essa ligação. Próximo mesmo. Ah, por conta dela puxar, aí vai puxando e vai embora, né? Vai embora, então. Se você acertar de volta ao local. Agora eu vou mostrar os outros aqui. Esse daqui eu acho que é o mais... O mais top. Vou soltar ele aqui. Bom, pessoal. Essa baleia aqui, o Astrocetus aí. Astrocetus. No caso, ela dá pra você montar a pessoa que tá comandando, né? O piloto. E depois outra pessoa fica embaixo na metranca, cara. É da hora isso daí. Interessante, hein? Fica outro nas costas também. Fica outro nas costas. É, então são três pessoas, cara. Então, Fluhide, eu não sei como é que ela é de tanque. Ela foi um tanque bom. É, eu acho que se você colocar bastante vidro, ela vai tocar bem, né? Não vai ter muita situação assim de você perder ela rápido, né? Acho que não. Aqui, eu quero ver aqui, ó. Tô aqui, do seu lado. Tô atrás aqui. Tô dando encoxão. Esse aqui é o... O louco. Eu acho que é o melhor que tem. Nossa, rapaz. Pessoal, eu tô meio assim, porque tá ligado. O que ele faz aqui? Ele faz aqui. Olha, ele aqui, nesse biome, ele não faz absolutamente nada. Ele é... Ele é de lava. Então, ele... Ele dá um ataque. Eu tô marcando o chão. O que ele faz? Ele atira. Só não atira. Se acaso acontecer, ele dá algum bug. Ele atirar, vai destruir tudo. Essa... Essa marcação é onde que vai acertar a bola de lava dele. Ele dá dano em metal. Então, esse bicho aí é bom pra raid, hein? Pra raid, ele é bom. Só que não é bom o tank. Ele toma tiro e já vai pro saco. Esse daqui que eu vou jogar, ele é um rex normal, porém, ele é diferenciado. É como se fosse um... Daqueles lá que aqueles rex, como é que fala? Fala. É igual o rex tech, né? Os outros... Todos os dias. Marcou que é x, eles são diferenciados na cor. Ah, entendeu. Ah, que ele tem um x-try, então. Ele é diferenciado na cor também. Ah, entendeu. É tipo... Tipo de lava, né? Tipo de lava, né? Mas não muda o ataque, as coisas dele, né? Só a coloração, o sistema dele mesmo. Ele mesmo. É. Ah... Trava o grupo aí, que entrou o carinha aí. Ele vai querer entrar no... Tá travado. Tá travado. Tá travado. Então, é... O trike a gente pega porque ele é ótimo pra tancar... Pra tancar torreta, técnico. Então, é um dos melhores... Ajuda bastante, né? É isso. Agora, se você quiser mostrar o bioma que nós estamos aqui por baixo... Pega um dragão. O dragão é o melhor veículo pra andar aqui. Porque se você andar de piteiro, você desceu pra baixo aí... Já vai levar um... Uma puxada de aranha. O aranha te puxa de cima do piteiro. Meu louco, mas e com o dragão? Não puxa, não? Dragão, não. Ela respeita o dragão como se fosse um... Um alvo perigoso pra ela. Então, ela não te pega de cima do dragão. Mas... Outros dinos aí, ele... Perigoso. Nossa, rapaz. E eu vou te perguntar um negócio. Seguinte. Pra te raidar, aí não tem jeito, né? Só com o bicho voador. Porque você tá no alto, né? É, e tem várias plataformas. Então, a gente já até tomou as plataformas do lado aí... Pra ninguém chegar e montar uma fobia aí e atacar a gente. Então, a gente vai lhe apanhar mais... Mais coisa aí, né? Entendeu? O pessoal deve tá vendo aí travando, dando umas travadinhas. Não é porque o... O sistema, o PC não tá aguentando. Mas é porque é o seguinte, cara... É muita coisa pra renderizar aqui nesse mapa. Olha só. No mapa, assim... Eu tô aqui na base. Tô indo pra outro lugar. O bagulho vai travando mesmo. Renderizando todo o cenário. Mostrando todo o sistema. Meu Deus do céu. O bagulho aqui é zico, hein? Se você olhar embaixo da nossa base, na parte de baixo dela, você vai ver que tem várias Good Stalkers aí, grudadas aí. Se você passou de pinteira, elas te puxam. Na base de baixo aqui? É, na parte de baixo da base. Tipo, no subterrâneo da base aí. Na parte de baixo. Rapaz, galera, eu nem vou tentar mais mostrar aqui que o bagulho tá travando... Ixi, não dá nem pra mim andar, o arrancou. Tá travadíssimo. É a base aqui, ela tem bastante estrutura também. Bom, o pessoal pode até achar meio estranho, mas sim. Trava, galera. A agulha tá travando louco mesmo. Mas, em compensação, tá valendo a pena, pessoal. Dá uma olhada na situação que tá esse mapa aqui. A gente vai mostrar mais vídeos. A meta desse vídeo aqui é 100 likes. Preciso da ajuda de vocês. Se vocês puderem ajudar com esses 100 likes, aí seria muito importante pra mim. Porque eu tenho certeza que vocês gostaram e vão querer mais vídeos como esse. Então, a gente vai trazer alguns vídeos aí. Sempre quando o Hancock estiver online, eu vou entrar aqui junto com ele. Pra gente mostrar as novidades. Beleza? Então, tamo junto é nós. Valeu, Metaligame, com mais um vídeo pra vocês. E, Hancock, tem algum recado pra galera aí? Então, tem mais mapas ainda pra mostrar. Mais biomas. E todos eles tem teleporte. Rapidamente a gente vai pra cada um deles. Eu já montei uma pequena base em cada um. Então, dá pra poder mostrar todos. Dá pra mostrar um bioma por vez, né? Os dinos, o que tem lá as propriedades do bioma. Vai ficar interessante os vídeos. Então, aí a gente começa a mostrar pro pessoal. Mas a meta é 100 likes. 100 likes a gente põe aí. E traz mais vídeos como esse pra vocês, beleza? Então, tamo junto. É nóis. Valeu, Metaligame, com mais um vídeo pra vocês. E espero o seguinte, pessoal. Que vocês nunca deixem de assistir os vídeos. Porque os vídeos é isso aí, cara. Eu tô com fome. Deixa eu posicionar perto disso aqui. Pra não mostrar nóis dois aqui. Olha só que bonitinho. E eu tô barbudo já, cara. Não deu nem tempo. Já cresceu o cabelo. Cresceu barba aqui. É nóis. Valeu, Metaligame, com mais um vídeo pra vocês. Tamo junto. Valeu, Rancor. Falou!